Eita, que agora eu tô na vida que eu pedi adeus, só comendo, só dando peito pro diabo. Agora sim, o primo foi se embora, graças a Deus. Vai dormir. Eita, hoje a menininha aqui tá toda mulher. Hoje eu vou aprontar e vou logo ligar pra seu mané. Deixa eu dar um minhinho pra minha cabrinha, rapaz, que a bichinha tá buchuda, tá quase perto de Paris já. Tome, tome. Oxinha, o telefone toca numa hora dessas. Alô? Quem é? A morena? Não sei não quem é. Ah, agora eu sei quem é, rapaz. É o quê? É o quê? Um encontro. Mas é onde? Aonde? Ah, lá no pé do Cate Guerreiro, perto da casa da dona Zé, pô. Oxe, rapaz, me espera aí. Tô indo pra aí agora, rapaz. Oxe, tchau. Oxe, hoje ganha meu dia, rapaz. Aquela morena, rapaz. Ai, seu Cândido. Ai, que vício que o poço não tem? Ai, vício que o Cândido. Oxe, entendi. Vai ficar na minha pele. Ô, seu Cândido, ué, e a que tu tá com a moto? Por que tu não me presta a menininha? Rapaz, se você ir por um dela, ela deve tá por aí, não sei onde ela tá lá. Se você achar, pode pegar ela, viu? Tá por aí. Se você achar, eu vou ali dar uma caga, pega esse telefone. Olha, olha. Volta logo, hein? Volta logo. Eita, já fiz um de besta. Agora, antes que abaixo o volume, vou ligar aqui pra seu vagalume. Deixa eu ver. Vou aqui. Quem tá ligando pra ele? Alô? Alô? Quem? Galega? Que galega? Não sei não quem é não. Lá embaixo. Pera aí, ou daqui a pouco eu chego aí. Vou ir aí agora, viu? Vou aí. Hoje eu vou lá na casa do Dona Zé. Vou ver se... Se lagarta de fogo tá lá pra conversar. E aproveita e vê se toma um cafezinho. É que hoje eu não fiz. Eu acho que parece que eu me cadeiro. Eu não sei doido de bosta da testa. Gente, mas cadê o boão aqui do vagalume? Só que é uma brechinha. Eu não tô vendo que esses cabecinhos em futuro? Poxa, homem. São os cabecinhos em futuro da bexiga, homem. Eu acho que parece que aqui não tem ninguém. Onde casa? Onde casa? Eu vou entrar, ninguém responde. Eita, rapaz. Ela disse que é aqui, mas nem tá por aqui ainda. Esperar uns 10 minutinhos aqui. Se ela não chegar, vamos embora. Mas ela vai linda. Ela não é pra rapa não. Parece que não tem ninguém nessa casa. Mas parece que essa rede tá meio pesada. Acho que tem alguém do rio. Sabia que ela é um lagarto de fogo. Acorda, lagarto! Oxe, mulher. Tu é dando terra agradecendo agora. Já chega tu parada. Oxe, mulher. Eu disse que ela é lagarto de fogo. Eu vim pra ter uma conversinha mais dela. Oxe, ela não tem nenhuma lagarto de fogo aqui, não. Oxe, e ela foi pra onde, mulher? Ela saiu, mas é besteira. Desde esse dia eu não sei mais dela, não. Mas quem? Mas é besteira. Oxe, e ela já deixou seu canto. Mas tu já vai fuxicar aí, né? Não, mulher. Eu não sei nada da vida dela. Eu não sei nada da vida dela. Olha, mas tem um cafezinho na barra? Não, eu não tenho café pra você, não. Não tem café não. Porque eu não chamei você pra vir aqui. Ah, mãe. É pedido que vim nessa casa. Eu também vou. Ô, mulher. Tu vai me guiar saber, né? Olha. E ela já tá lá, já, homem. Mas eu acho que é ela. Vamos lá. Olha atrás daquela lagartinha de fogo. Só pode ter sido ela que tramou tudo pra roubar a minha motinha. Não tem rei, não. Vou atrás dela agora. Agora deu o que fazer. O que é que tu vinha fazer aqui, Vagano? Só vinha se atrapalhar o meu negócio. Isso é papel de homem? O quê? Ligasse pra mim. Eu liguei pra você, não, rapaz. Eu marquei com a morena aqui. E eu com a galega. Ah, põe. Tá errado, tá errado. Tá errado, tá errado. Isso é tu. Poxa, é eu o quê? Oi, você tá pensando que eu sou um bicho e não vou dar em você não. Você é meu culpado. Eu vou uma hora, já quero, porque a cabida... Isso foi bem essa cabra do sertão. Eu o quê? Achei. Olha, bora, bora. Vamos começar com ela aqui. E eu fiz o quê pra dar jeito que fui eu? Traia, gatinha. Traia, gatinha. Que lagartinha o quê? Que maravilha. Oxi, lagartinha não tá aqui não. Eu digantei um minuto de sossego. Toda vez que eu vou dormir... Cadê a lagartinha? Engolisse um boi, foi? Oxi, eu comi um negócio ali meio seco que tá dando... A luz da bexiga. Oi, lagartinha mesmo não tá aqui não. Ela deveria estar aqui, não é você. Desde aquele dia que ela saiu mais você, não dá pra sair aqui mais não. E aí? Aquela danada era pra estar em casa, por que ela não tá aqui? E eu sei, vai perguntar a ela, vai procurar ela que está aí. É o oi, meu Deus do céu. Ela saiu, foi mais você, não foi mais eu. Xim, Maria do céu. Eu queria tratar um negócio com ela, mas ela não tá, que eu acho que ela fez uma da febre ali com eu. Que aí adiantando não? Não, o negócio é só com ela. Ela não tá, então não serve. E é? Apoio vai-se embora, desapareça, que eu quero dormir. Quase ver se eu não vou dormir hoje. Aí, foi, tu ligou pra nós, foi? Fui eu que é. E eu tenho pra você estar me chamando de Cava do Sertão, viu? Uma beleza da rosa dessa, você me chamar de Cava do Sertão. Isso não sabe nem o que é Cava do Sertão. Não vou nem falar nada. Isso não arruma um... Não, não macho pra ela e fica ligando pros outros. Por os outros? Nem o telefone eu tenho pra estar ligando pros outros. Como é que eu liguei pra vocês? Oi, só não vou lhe dar uma pisar agora, porque você é mulher. Oi, quem vai dar uma pisar é eu e vocês. Oi, oi, oi. E aí, oi, 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 oi.